A gente mostrou o chão, a gente grita no chão Ah, 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 ah A gente mostrou o chão, a gente grita no chão Ah, 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 ah Sucesso! Amigo! Zé Arran! Zé Arran, querida! O que chegou na FEC? É que eu tô na beira da praia Caiu e minha turma pra 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 fazer doada Alubei o ar-lá e comprei passagem cara Pra poder pagar o pleco e só parou na cachaça E de semana sete anos eu na beira da praia Caiu em minha turma, conta pra fazer doada Aluguei uma banha e comprei pra fazer cara Pra poder pagar o pleco e só parou na cachaça E de semana sete anos eu na beira da praia Caiu em minha turma, conta pra fazer doada Aluguei uma banha e comprei pra fazer cara Pra poder pagar o pleco e só parou na cachaça E de semana sete anos eu na beira da praia Caiu em minha turma, conta pra fazer doada Aluguei uma banha e comprei pra fazer cara Pra poder pagar o pleco e só parou na cachaça E de semana sete anos eu na beira da praia Vai lá! A gente me ensina assim, a gente fica no chão A gente me ensina assim, a gente fica no chão A gente me ensina assim, a gente fica no chão A gente me ensina assim, a gente fica no chão